A Rocha Music, o canal da sofrência Sucesso do meu parceiro Natan Siga no Instagram, a Rocha Music Oficial Não tem ser humano no mundo que possa Segurar uma dor que eu tô sentindo E tudo que faço só vejo você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala e vem morar mais eu Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Arruma a mala e vem morar mais eu Arruma a mala Que esse bebezinho aqui é todo seu Que esse bebezinho aqui é todo seu Não tem ser humano no mundo que possa Segurar uma dor que eu tô sentindo E tudo que faço só lembro você Olhando pra mim com esse sorriso lindo Saudade de você Saudade de você Saudade de você Saudade de você Vou morrer de bebê Arruma a mala e vem morar mais eu 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 Que esse bebezinho aqui é todo seu, todo seu Rafinha Big Love é bom de verdade Postou a foto arrumada, a legenda fala que cestou Mas me liga a quatro da manhã, me chamando de amor Saiu com suas amigas, falando que ia beber Postou lá no seu feed, localiza e beber Eu fico bobo, fico correndo atrás Sequência de histórias, não aguento mais Já sei o que dizer quando ela me ligar Vou tocar lá no fundo e perguntar Fora dos histórias, me diz como você tá Não adianta postar foto sorrindo Postar foto bebendo, depois me ligar Fora dos histórias, sei que é bem diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor é só meu e só pensa na gente Postou a foto arrumada, a legenda fala que cestou Mas me liga a quatro da manhã, me chamando de amor Saiu com suas amigas, falando que ia beber Postou lá no seu feed, localiza e beber Eu fico bobo, fico correndo atrás Sequência de histórias, não aguento mais Já sei o que dizer quando ela me ligar Vou tocar lá no fundo e perguntar Fora dos histórias, me diz como você tá Não adianta postar foto sorrindo Posta foto bebendo, depois me ligar Fora dos histórias, sei que é bem diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor é só meu e só pensa na gente Fora dos histórias, me diz como você tá Fora dos histórias, me diz como você tá Não adianta postar foto sorrindo Posta foto bebendo, depois me ligar Fora dos histórias, sei que é bem diferente Admita que não me esqueceu Que esse amor é só meu e só pensa na gente Sucesso meu amigo Júnior Santos A Rocha Music, o canal da sofrência Um erro cometido mais que uma vez é uma decisão Desculpa mas não tenho como te dar duas vezes o meu perdão Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar, antes de te trair Era só terminar que eu deixava você ir Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar Beijar eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de uma pinga De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você sempre inocente, mente que nem sente, sempre erra como nunca Era só terminar de te trair Era só terminar, eu deixava você ir Puleiro Soares, MS Produções, tem que respeitar Oi Deus, sou eu de novo O mago e ela de novo Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Ontem era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou e eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou e eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Hoje acordei de ressaca, vi tudo arrumado Me lembrei que a gente tinha combinado Onde era o nosso quinto aniversário Tinha um vinho no gelo que já virou água Uma vela que já tava apagada Uma comida fria e uma aliança jogada Ela me largou e eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou e eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou e eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar Ela me largou e eu não sei rezar Ela me largou e eu não sei rezar Mas prometo tudo se ela voltar A rocha music e o canal da sofrência Rafaia Big Love Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor O coração não sei rezar O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia anda mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Segura 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 Tô Pris Tô 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 Se Sof Se Tô Tem Tô Tô Se Tô Tô O amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Se pra você eu sou insignificante Vai doer, mas termina antes Se resolver trocar o amor por um instante Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelera Beijo nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Amo eles e sou feliz Com você perto de mim O coração acelera Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Olho no olho, coração acelera Vejo nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz Com você perto de mim Com você perto de mim Amo eles e sou feliz 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 Com você perto de mim E se pessoa você perto de mim Amo eles e sou feliz Amo a real Sai da minha vida Boa sorte Com seu novo amor Vai me trocar, beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar dentro de outra cama Só pra você ter certeza Vai me trocar, beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar dentro de outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta Sucesso minha amiga, Mário Fernandes Vou de verdade, meu A minha intuição não falha É claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida, boa sorte com seu novo amor Vai me trocar, beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar dentro de outra cama Só pra você ter certeza Vai me trocar, beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me trocar, beijo em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar dentro de outra cama Só pra você ter certeza Que eu sou o cara mais foda do planeta Que eu sou o cara mais foda do planeta A minha big love É bom de verdade, meu rei Tô sozinho Sem você do meu lado Sei que não é destino Se beijar seus lábios É um desafio Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações Todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam Vivendo a fingir Às vezes me perguntam por quê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecha os olhos E você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Humor Humor Lábios de pedido Lábios de pedido Eu vou cair de pedido Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo tua boca Eu vou cair em teus braços, peço pra não ir Coração partido, lábios dividido Te amo Eu não quero dividir seus lábios Diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Humor Humor Lábios divididos A Rocha Music, o canal da Sorpreta Hora de Ligrinha Produções, Márcio da Caste Produções Essa música eu fiz pra você Não perca seu tempo tentando me convencer Peço paciência, escute até o fim Vai ficar claro pra você como ficou claro pra mim Oh, seu beijo ficou ruim assim do nada Frequenta invento e compara seu ex com o fico de repente Pegou gosto por balada, isso não faz sentido Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bom, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Você começou a me tratar mal E na hora de fazer amor Sempre diz que não tá bom, não tá legal Lembra quando eu perguntei se tinha outro alguém Você negou, chegou na parte principal Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Você não vale nada, tá claro pra mim Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz Me traiu, levou um tempo, mas eu descobri Seu plano era bom, era quase perfeito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Pena que tudo que cê faz, cê faz mal feito Sem definir, sem rotular A gente segue se encontrando Na cama, segue amando O importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento, fazendo amor veloz O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal, mas se pega como amante A gente não tem nada sério, mas ciúme é constante Nem namorado, nem ficante A gente briga igual casal, mas se pega como amante A gente não tem nada sério, mas ciúme é constante Nem namorado, nem ficante Sem definir, sem rotular A gente não tem nada sério, não tem nada sério, mas ciúme é constante A gente não tem nada sério, mas ciúme é constante Uou, a gente não tem nada sério, mas ciúme é constante Nem namorado, nem ficante A gente briga igual casal, mas se pega como amante Uou, a gente não tem nada sério, mas ciúme é constante Nem namorado, nem ficante A gente briga igual casal, mas se pega como amante Uou, a gente não tem nada sério, mas ciúme é constante Nem namorado, nem ficante A gente briga igual casal, mas se pega como amante Uou, a gente não tem nada sério, mas ciúme é constante Nem namorado, nem ficante Bora Júnior, rei da noite, Adriano Vitorini Bora Rafaela, xará, segura aí A Rocha Music, o canal da sofrência Música do meu parceiro Tassi da Cordeon O de verdade, meu é O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro não, mas caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, eu zero tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda No seu beijo foda Bora meu parceiro, meu irmão Fabrício Santos Isabel, galera da Clube FM Dobra Devassa, agora Júnior da Disney O foda é que eu sou louco pelas suas safadezas Mas só me enxerga quando está no quarto escuro Com raiva, juro não, mas caí nessa fraqueza Mas se te vejo aí, enxergo tudo Você foi só cama, amor de momento Era pra ser só transa Mas acabei me envolvendo Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda No seu beijo foda Viciei, que droga No seu beijo foda Eu lembro quando me deixou, eu bebi por você O coração tava sofrendo, não parava de doer Eu me humilhei demais, correndo atrás de você Porque o beijo vale a pena, quem não vale é você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai mudar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Quando tu errou comigo, sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Quando tu errou comigo, sua amiga cuidou por você E agora que eu superei, se repete a cena outra vez Você me pede pra voltar, dizendo que vai me amar Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Quando tu errou comigo, sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Quando tu errou comigo, sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Quando tu errou comigo, sua amiga cuidou por você Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Amor, não te quero mais, é tarde pra se arrepender Mandei, tô com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia-se Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Então volta pra mim Murilo Soares MS Produções Tem que respeitar E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou o áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez De avião pela primeira vez Tremia-se Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Nem quando eu vi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Pelo áudio que dizia Volta pra mim Rafinha Big Love Sei que às vezes a distância Nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Pra relação Toda noite turma olhando A tua foto No papel de parede Do meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar Murilo Atualizações Para Júlio Lima Lucas Abadá Palada Ju Sergipe Fest Segura Segura Sei que às vezes a distância Nos persegue E coloca empecilhos no amor E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo Pra separação Na verdade é combustível Na verdade é combustível Pra relação Toda noite turma olhando A tua foto No papel de parede No meu celular Sei não Mas algo me diz Que um dia a gente Que um dia a gente Há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar E o que era distante vai ser Tão difícil de separar E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Como a água do mar A Rocha Music O canal da sua frente Oi, tô te ligando Já que você não ligou O que será que tá acontecendo Duvido ter me esquecido Em tão pouco tempo Mas sua voz entregou Que comigo mudou Fiquei louco Quando percebi Que meu amor Era amor de outro E eu achando Que você não ia esquecer Esqueceu Iludido eu Iludido eu E eu achando Que seu coração Ainda era meu Iludido eu Iludido eu É diferente dos Eita, meu velho Seu coração não aguenta Oi, tô te ligando Já que você não ligou O que será que tá acontecendo Duvido ter me esquecido Em tão pouco tempo Mas sua voz entregou E eu achando E eu achando Que seu coração Ainda era meu Iludido eu Iludido eu E eu achando Que você não ia esquecer Esqueceu Iludido eu Iludido eu E eu achava Que seu coração Ainda era meu Iludido eu Iludido eu Rafaia Big Love Itacisla Cordeon É bom de verdade Não é amor para mim não Você estava mentindo Diga logo Que não me amou Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Quais as armas de encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor por mim Me fere e risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e risca de amor Me foge Não me alimenta Tu sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Minuto da música Minuto da música Luizinho Cedês Chiquinho Produções Rafaela Vieira Mundo e Verdade Meu velho Mundo e Verdade Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Mundo e Verdade Mundo e Verdade Mundo e Verdade Não me alimenta Não me alimenta Tu sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e risca de amor Me fere e risca de amor Não me alimenta Tu sabe que já Me conquistou E agora estou sofrendo Sucesso no Embaixador do Estado Lima Mundo e Verdade 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 Vou te falar Que cê tá nova Que cê linda Maravilhosa E merece alguém Bem melhor Do que eu Vou me falar Que a melhor fase Que vou ter tudo Menos saudade E termina Foi o melhor Que aconteceu Mas quem dá conselho Pra gente Não beija você Não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não um adeus Antes de fazer merda E se arrepender Do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por um amor com qualquer Você pode perder O amor da sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por um amor com qualquer Você pode perder O amor da sua vida Não pega ninguém ainda Bora Marcelo da sua jojaria Três irmãos Arrocha vídeos Bebe de CDs O moral do centro Bora em correr De seu acessório Meu velho Mas quem dá conselho Pra você Não beija você E não beija eu E que fique bem claro Que pra mim foi um até logo E não um adeus Antes de fazer merda E se arrepender Do que fez Leia com atenção Essa minha mensagem No lugar de ex Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por um amor com qualquer Você pode perder O amor da sua vida Não pega ninguém ainda Controla o desejo Não cai na pilha das amigas Não pega ninguém ainda Por um amor com qualquer Você pode perder O amor da sua vida Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda Por um amor qualquer você pode perder o amor da sua vida Não pega ninguém ainda Não pega ninguém ainda